E o investidor secreto é? O investidor secreto botou na cabeça dele que ele transformaria clubes pequenos em gigantes do futebol mundial e ele tá quase lá. Praticamente todas as principais ligas europeias estão dominadas por times que antes eram pequenos, agora são ricos e gigantes. Mas ele ainda não cumpriu o objetivo de em apenas uma temporada todos os times pequenos ganharem as seis principais ligas da Europa. E pra essa temporada nós estamos chegando no Mallorca da Espanha, porque da última vez a gente foi campeão em todas as ligas, exceto aqui na La Liga, beleza? E vai ser o nosso terceiro clube aqui, né? Já passamos no Granada e também no Espanhol, que é o time que tá ali brigando pra ser campeão, né? Esse aqui é o melhor time que o Mallorca tem pra botar em campo, tá ligado? Tem uns caras com nome bem bizarro, né? Sonco Sandberg, esse aqui é o Fouche Frigola. A grana já dropou pesada aqui e galera, pra gente conseguir matar essa série de vezes, tá ligado? A gente tem que ser brutal, velho. Vim aqui nos principais rivais e tratar eles como se fossem uma loja, tá ligado? Tipo assim, lojinha do Barcelona, jogadores à venda. Denis Gaitano, um italiano, 88 de overall. Muito bom, eu quero você, tá ligado? E assim a gente vai comprando os camarada, velho. E a nossa primeira contratação será esse Gaitano então, galera. Um italiano e tá atacante, 88 de overall, tá custando 62 milhões. Ele deve ser o regendo imóvel, beleza? Gaitano, então tá aí o nosso primeiro... Nossa, velho, esse Mallorca vai ficar na moral. Como se fosse uma seleção dos melhores jogadores do Barça, com os do Real Madrid e com os do Atlético de Madrid, tá ligado? Galera, tá chegando o James Garner aqui, levou o volante, 85 de overall. A gente pagou 46 milhões nele, né? Na vida real é uma promessa esse guri, velho. Assim como esse zagueirão Armini aqui, né, brother? Lá, italiano, 86 de over, a gente tá pagando contra ele 53 milhões, né? A gente tá muito no futuro, rapá. Tem que lembrar isso aí, é quase 2033 aqui, velho, né? O Ramsdale, o goleiro aí, acho que é do Bornemouth, né? Na vida real, moleque, a gente tá pagando aqui 15 milhões dele apenas, porque ele tá velho, né? Mas 84 de over era o melhor goleiro do Barcelona, então resolvi tirar ele de lá. É nosso também. Além deles, vai chegando esse lateral esquerdo, ou meia esquerdo brasileiro, 85 de overall. Acho que é o regime do Alexandre, né? Pagamos 42 milhões no Mutu Rec. Não me parece muito o nome de brasileiro, mas beleza. E por último, estamos trazendo esse cara que é uma promessa do Barcelona. Na vida real tava emprestado no Las Palmas, né? Pagando 114 milhões nele ao Guri Pedri. Quase por uma letra que ele é meu xará, 88 de overall, maravilha. Com isso, já vai se formando a espinha dorsal da equipe, né? Mas nem chegaram os caras do Real e do Atlético ainda, velho. E esse negócio de contratar aqui dos três principais rivais da Espanha é uma estratégia, beleza? Porque aí o investidor secreto, ele passa as ordens lá pra gente e a gente executa. E o cara é um estrategista nato, né? Pra roubar jogadores de outros times, ele é bom. Galera, Fontanese é um italiano de 87 de overall. Deve ser o regime do Chiellini, beleza? Pagamos 82 milhões no camarada aqui. Mais um que a gente vai roubar aqui é o Curtis Jones. Na vida real, esse moleque joga no Liverpool. Vocês estão ligados, estamos pagando 30 milhões nele. Já tá um pouco velho, mas com 85 de overall, tá muito suave. Chegou pra nós. Aí o Lunim pro gol, 34 anos, mas tá com o overall muito caprichado, velho. 87, 36 milhões estamos pagando nele, que também é uma promessa do Real Madrid aí na vida real, beleza? E também estamos apelando, né? Completamente, 100%. Então lá vem o Rodrigão, galera. 32 anos, manteve seus 90 de overall. Estão pagando 100 milhões nele. Tá aqui, ó. Sumiu da outra tela, mas o Rodrigo é do Mallorca. Também estamos trazendo um MC Meia Volante Brasileiro, 86 anos. É o Doneiro Gomes, né? O Wilson, famoso Ilcinho da galera. 66 milhões a gente pagou nesse jovem cidadão aqui. E junto com ele, do lado do Real Madrid, vem o Billy Gilmore. Promessa do Chelsea na vida real. Pagamos 50 milhões nele. Tá com 86 de overall, molecada. Gilmore é do Mallorca. E no nosso assalto ao Real Madrid, só faltava levar o Renier, né, pessoal? Ele tá aqui, ó. 96 milhões, tá custando 90 de overall. E chega aqui no Mallorca pra jogar junto com o brotherzinho dele, o Rodrigo, né? Muito bom, galera. Tá, então na real, pera aí. O Renier, acho que eu meto ele aqui assim no lugar do Gilmore. Tranquilo. Meto ele de segundo atacante. Não posso por quê? Posso sim, jogo. Eu faço o que eu quiser. Beleza, entrou ali. Aí aqui vai sair o Garner. Entra o Gilmore, né? Tava aqui em algum lugar, cara. Tá aqui, ó. Joga ali tranquilamente. Faltou só um lateral direito na moralzinha, né? Aí eu queria roubar o lateral direito do Atlético de Madrid. Eles têm dois laterais esquerdos, né? Vários zagueiros e tal. Aí três laterais esquerdos, quatro, cinco laterais esquerdos e nenhum lateral direito. Nossa, velho. E eles têm irmãos gêmeos, né? Só que um é italiano, outro é belga, né? Olha ali, velho. Imagina o Betis esperando enfrentar o Mallorca fraco, tá ligado? Nada chega a esse time aí. Os caras, tipo, como se um trem tivesse atropelado eles. Eles nem viram o trem chegando, mano. Então a gente conseguiu catar um lateral direito no Real Madrid, beleza? Que é o Kijana Hoover, promessa do Liverpool. Aí estamos pagando 35 milhões nele. 84 de overall. Chega pra fechar na nossa lateral, muito bem. E também vai chegando um daqueles zagueiros gêmeos do Atlético de Madrid, beleza? Ele é italiano. 85 de over. Pagamos 42 milhões no cidadão. Está aqui o Filiuzi, né? Uma coisa assim. Então o nosso time ficou assim, galera. Com o Lunin, né? Kijana Hoover, Fontanese, Armini e Muturek. Aí aqui o camarada Doneiro Gomes. Gilmor, Renier com o Gaetano. Rodrigo na ponta e o Pedri na outra. No final das contas, cara, tem três. Tem quatro. Cinco, seis, sete malucos que existem na vida real ainda no time titular, né? Nada mal. E considerando que a gente está na última temporada completamente apelões, ó. A gente está melhor com o Atlético de Madrid, certamente. Que o Barcelona. Também. Também. Que o Real Madrid. O Real está um pouquinho melhor, mas a gente também está melhor, obviamente. E que o nosso ex-time espanhol. Aí não, velho. Aí os caras estão melhores. Mas se eles ganharem, para a gente tudo bem. E o da hora é que todas as transferências mais caras da janela são para o Mallorca, né? Uma loucura, cara. Acho que para te ter tanto dinheiro, assim, é só roubando um banco. Ó, comecinho de temporada, vamos fazer um testezinho, né? A numeração está horrível ali, pessoal. Mas o jogo é contra o Barcelona. É isso que importa. Nossa. Quem será o melhor jogador do ano de 2033? Olha aí, galera. Três malucos do Hanover e o Haaland. Que a gente contratou no último episódio lá no Crystal Palace. Muito bom. Lembrando ali que é o Vini Júnior. O Obando, que é o regém do Messi. E o Pasquini, que eu não lembro, velho. E ganhou o Obando novamente. Acho que é a segunda vez já que ele leva o bagulho aqui. Então, eis que estamos na metade do bagulho. Olha como a gente destruiu o Barcelona só na base de contratações. Esse cara está em décimo, velho. Nosso ex-time Granata em nono. Real Madrid muito mal em sexto apenas. Que pena. Mallorca em segundo. E nosso ex-time espanhol em primeiro. A briga está boa, hein? E estão perguntando para a gente aqui dos rumores. De que a gente está cansado já de mudar de time a todo momento, né? De receber ordens do investidor secreto. Mas estou respondendo aqui porque eu poderia ser mandado para Tóquio, para o Rio, para Helsinki. Qualquer cidade que eu estaria feliz. Porque a verdade, mano, é que o investidor secreto é um grande líder. Que inspira a gente, né? A fazer o nosso melhor aí e conseguir as coisas que a gente quer. E que lindo, galera. Para todos os fãs do investidor secreto. E há muitos, né? Alguns ficam nas ruas aí. Gritando o nome dele, praticamente. Que é ver um final de La Liga desse tipo, velho. Mallorca 102 pontos. Espanhol 103. E o último jogo é Mallorca contra Espanhol. Não importa o que acontecer, velho. O campeão vai ser quem? O investidor secreto. Seremos nós, beleza? Vamos lá. O Espanhol ganha. Então a gente aqui com o Mallorca perde o título. Mas o Espanhol ganha, pessoal. Então o investidor secreto dessa vez na La Liga. Levou. E mesmo a gente apelando com o Mallorca, no final das contas, foi o Espanhol que ganhou, né? Loucura. Aquele Gaetano, artilheiro do bagulho. João Félix 2034. Maluco metendo gol ainda. Então vamos lá, galera. É momento de checar as outras ligas, né? Vamos lá. Bundesliga. Deu o Hanover invicto. Bicampeão da Champions. Vamos para as próximas ligas aqui, tá ligado? Momentos de tensão. Se liga aí. La Liga, vamos lá. Não, não, não. La Liga que a gente tá, né? Essa aqui era a segunda divisão. Vamos lá. Ligue 1, na França. Ah, cara. Não, 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 não. Não, não. Não é possível, véi. Era para fechar a série com chave de ouro. O PSG me ganha. Esse time é apelão do caramba, cara. Mano, eu apelo de todos os jeitos possíveis. Não dá para ganhar nesse time. Os caras fizeram 100 pontos. Ganharam no saldo de gols. Porcaria. Paris Saint-Germain, né? Estragou, velho. Era o último episódio da série, né? Era o último episódio. Na Liga Holandesa, o nosso grandioso Fortuna Cittard foi o melhor com 100 pontos. Totalmente apelão. Ganhou ali com facilidade extrema. Na Premier League, também com facilidade extrema, o nosso Crystal Palacezão, né? 108 pontos, completamente invicto. Na série A italiana, o Spau. 103 pontos. Não foi invicto, mas com muita facilidade e tranquilidade, né? Faltou alguma? Faltou Portugal, que vai dar Desportivo das Aves, de certeza. Na real, foi por pouco, né? 3 pontos. Mas, galera, a gente ganhou todos os títulos. Menos a porcaria do título da França. Só porque o PSG resolveu que ia ganhar um saldo de gols. É brincadeira um bagulho desse, irmão. Bom, só falta a gente olhar a Champions, então, né, pessoal? Tem o Bornemouth aqui, nosso ex-time. O Espanhol tá por ali. O Fortuna Cittard, o Spau, né? Olha só, velho. Os grupos sendo dominados todos pelos nossos ex-times. Muito da hora. Cara, a gente conseguiu o que a gente queria, tá ligado? Que era fazer os nossos times aí, pequenos, com investidores secretos, dominarem a Europa. Inclusive, o Fortuna Cittard, da Holanda, meteu 6x1 no agregado nessa porcaria desse Paris Saint-Germain, velho. Ah, caramba. Vamos aqui, ó. Semifinais, galera. Só time... Mano, tá muito delicioso isso aqui. Demorou na série, demorou. Mas as quartas de final tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times do investidor secreto. E o Atlético de Madrid, semifinal. O Palace tirou o Desportivo das Aves. O Hanover tirou o Fortuna. E a final, então, galera, é Palace contra Hanover. Mas peraí que eu tô recebendo uma ligação aqui. Fala, seu investidor. Teu trabalho tá concluído. Vai pra casa. Então, pra fechar, galera, o investidor secreto é ele mesmo. Não é mais a gente, né? É ele. Resolveu assumir o Crystal Palace só pra jogar a final da Champions. Ele pode. Ele é o dono do bagulho. Ele faz o que ele quiser. Vocês estão preparados, então, pra saber quem é o investidor secreto? O cara que planeja tudo nos mínimos detalhes. Um cara que inspira os outros. Que mesmo quando o negócio parece que vai sair do controle, dá um jeito na situação. Que ganhou fama mundial e quis manter aqui seu anonimato. Mas, galera, vocês estão preparados? Porque o investidor secreto é o... É o professor de la caça de papel, beleza? Tá aí, ó. Não me deixa mentir. Se liga aí, galera, que da hora. Ele deu na primeira entrevista dele, depois que ele mostrou a cara, né? Assumindo o Crystal Palace. É a final da Champions dos sonhos, galera. Pro investidor secreto. Porque ele vai comandar o Crystal Palace, né? Pra encerrar aqui. Ele cansou de investir em times. Então, pra encerrar, ele vai comandar o Palacezão. Só que se ele perder também, velho. O outro time também é dele. Né? Ele que investiu lá, meu parceiro. E tem um bagulho também. O cara é tão sinistro que ele chegou e falou. Mano, quer saber? Eu vou jogar. Aí todo mundo. Quê? Tu vai jogar? Mas tu não tá nem inscrito, rapaz. Como é que eu não tô inscrito? Eu vou jogar e deu. Eu tô aqui, ó. Se colocou aqui, pessoal. Ninguém pode falar nada, né? Quem é que vai levantar um dedo pra ele? Quem é que vai falar um A? Quem é que vai chegar pro professor e dizer que ele não pode jogar, cara? Eu, sinceramente, acho difícil, tá? Então ele tá ali, 58 anos, atacante, né? Vamos ver se ele mete uns golzinhos hoje. Vai entrar de óculos e tudo. E pra quem não lembra, galera. Esse aqui é o time top que a gente montou lá no Crystal Palace, né? Tem esse boke no gol. Olha o Van Bissaka, Rubem Dias, Koundé e Aitnori. Que toco o Odegaard, David. Aqui o Foley. Botei o Greenwood na ponta direita e o Haaland lá na frente. Qual que é o problema do Haaland? Coitado, né, mano? É o seguinte. O professor, ele vai ter que levantar a taça, né? Ele vai ter que levantar a taça. Então, pra eu conseguir com que isso aconteça, a gente tem três caras de fora. Todibo, Davis e Delorte. O professor vai ter que começar jogando. Pra já começar como capitão. E não ter nenhum risco, tá ligado? De o bicho não levantar a taça, cara. Então vamos lá. Professor de atacante. Restante do time já confirmei. Beleza, galera? Então vamos lá. Tempo lendário. O bagulho é no San Siro. Simbora! Então tá aí, grandiosa final da UEFA Champions League. Os times pequenos que viraram gigantes e vai entrar. Lá vem ele. Puxando a fila. Mostra o gome. Mostra... Ai, meu Deus do céu, cara. Que que é isso? Bom, galera. O time do Hanover é top, né? Não é garantido que eu vou conseguir levar o título. Porque o time deles tá muito bom. Eles foram bicampeões da Champions, se eu não me engano, né? Já vem ganhando a Bundesliga há várias temporadas. Eles tem ali o Vini Junior, Militão e Paital. Que... Que escalação, hein, irmão? E o Hanover tá monstro também, né? Os caras tem o Ravett, se reatar em... O regém do Messi, Vini Junior, o regém do Van Dijk. Os caras tão monstruosos. E, galera, a bola está... Rolando. O professor toca nela aí. A bola tá valendo, galera. Último episódio do Investidor Secreto aqui. Tá ligado? Antes da aposentadoria do grandioso professor. Será que ele consegue meter o golzinho dele, velho? O cabelo dele parece que bugou um pouco ali, né? Não sei o que aconteceu, não. E hoje é o último dia da carreira do Rubem Dias, galera. Também tá se aposentando junto com o professor aí. É da hora porque ele veio no episódio do Crystal Palace bem cedo, tá ligado? Faz muitos episódios. E ficou a série inteira aqui como capitão do Crystal Palace. Ele fez uma carreira brilhante aqui, né? Passa lá o Kitako. Recebeu. Tá impedido coisa nenhuma. Professor já vai chegando. No meio da área. Vem a bola pra trás. Pra quem chega. Botou nele. Professor bateu. Pegou o Criezuí. Jogada sensacional. Greenwood na correria. Faz tu mesmo, cara. Eu queria garantir o título, tá ligado? Sem fazer passezinho pro professor, não. Vai tirar na área. Pra quem chega fuzilando ficou com ele. Chuta, meu filho! No... 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 No Crist... No Cristal... No Cristal... Ai, meu Deus, velho. Depois de investir uns 20 bilhões de euros nessa série O Professor vai finalizando, galera Ganhando a Champions League, metendo gol na final e tudo 58 anos de idade El Professor Primeiro gol Na UEFA Champions League Mano, se você tá perdido e não sabe quem é o Professor Ele é o personagem principal da série La Caça de Papel Onde ele é um cara que arma, planeja dois assaltos muito gigantescos Um na Casa da Moeda da Espanha e outro no Banco da Espanha Beleza? Por isso que faz sentido ele ser aqui muito rico Obviamente que ele não roubou 20 bilhões lá Mas, cara, tem um pouco de liberdade criativa aí pra nós, beleza? Enquanto ele vai chegando pra tentar fazer o doblete por aqui Se você nunca assistiu a série, eu recomendo Bastante divertida, tranquilo Você vai curtir, assiste lá que você entende melhor a série aqui, beleza? Opa, essa bola sobrando por aqui Que topo com ela Calma aí Chegou Puxou Tem alguém aqui com espaço É o Odega Calma, meu filho Aqui, ó Pra quem chega De fora da área David No travessão Quase que volta no Professor O bicho tá A bola tá chamando, hein, irmão Ó, o tal do Eit Nuri Metendo a velocidade Ninguém alcança não, parceiro Chega o Professor ali, ó Muito bem marcado Vai balando o segundo pau, então Pra matar o jogo de vez Boa Do Cristal Palace É o garoto Greenwood Comemora com o Professor ali, velho Faz alguma coisa Mano, faz alguma coisa Pra ele aparecer também na câmera, brother Ó, lá vai Greenwood Derruba todo mundo Professor Tá em forma, irmão 58 anos Eu botei a idade de nascimento Do ator Na vida real Tá ligado? Ele nasceu em 1975 Como a gente tá em 2034 Aí o bicho tá, digamos Bastante idoso, né Pro futebol Mas o Greenwood fuzilou 2x0 Olha essa bola por aqui Vai o Professor Ô, o Professor Impedido Tem que se posicionar melhor, irmão Olha o Odega Bela bola Botou no quitoco Esse maluco é rápido, né Meu filho acelera Chegou, meteu Entra na área Já o quitocão da galera Bota pra trás aqui, fi Botou pra quem Chega, olha o gol Perdeu Voltou por ali Ô, do Cristal Palace Greenwood A gente completa, mano A gente vai ver A cena mais incrível Dessa série Que é o investidor secreto Depois de Não é mais tão secreto assim Depois de investir 20 bilhões Vai levantar a taça da Champions Ele mesmo, rapá Jogadaça do quitoco Por ali, né Botou Acho que o Foden Perdeu o gol Greenwood no rebote Dobletão dele na final da Champions 3x0 pra nós Olha, o Professor Corre no meio O Odegaard chega por aqui Pode botar aqui, ó Embaixo No quitoco Pra matar a partida Vamos quitoco, meu camarada Mete no segundo post É pra A área pro Professor, velho O gol O Jonathan David 4x0 do bagulho Pô, mirei no Professor, né O Jonathan David Se meteu ali, velho Mais uma jogadaça Do quitoco Rapaz, se esse cara Existisse aí no modo carreira Seria da hora, né 4x0, pessoal O que o Professor parece Que tá com uma Sei lá, um papel alumínio No cabelo ali, né Pintou o cabelo de branco Sei lá, mano Ó, olha quem tava Na entrada da área Pra fazer o golaço Professor Pegou o goleirão Caraca, a defesa do goleiro, velho Ó, quem sabe mais uma Bolinha pro Professor Meter De longe Vamos, Professor Capricha Mandou pra fora Mereci o dobletão dele Jogou muito, rapaz Ó, quem sabe agora Vamos lá Professor Putra da zaga Acabadinha Quase que ele faz o dobletão Galera Só pra que fique claro Só pra que fique claro também, né Professor Tá com um S só Obviamente Porque é o nome ali Em espanhol, né El Professor Tranquilo Acabou Esse é o final da série, pessoal Investidor secreto Transformou Revolucionou O mundo do futebol Investiu 20 bilhões de euros, né Ah, meu Deus Mexeu em todas as ligas Nas principais europeias Igual um loucão da pedra, né Depois Se revelou aí A sua identidade Digamos que o dinheiro dele Não veio de fontes muito lícitas, né Já que veio aí De roubos Todo mundo sabe Tá na Netflix E depois de tudo isso O homem vai Comanda o time Entra em campo Mete gol E vai levantar a taça Que fechamento perfeito Pra essa série magnífica, cara El Professor Tá lá A Champions League é nossa É dele É do Crystal Palace Galera, espero que vocês tenham conseguido Se divertir Nessa série Tranquilo Eu fui começando ali De uma forma assim Que eu achava que não ia precisar Apelar tanto Pra gente conseguir nosso objetivo No final Eu já tava apelando O máximo que dava Então eu entendo Se você perdeu um pouco aí Do carinho pela série Ao longo do caminho Mas tentei fazer o melhor possível Foram 15 temporadas, cara Tentei fazer aí com que a gente conseguisse O objetivo de qualquer jeito E isso fez com que Nos últimos Acho que 6, 7 episódios Eu começasse a apelar Insanamente Nesse episódio aqui Eu basicamente destruí O Real Madrid E o Barcelona Pra construir o Mallorca Então foi muito apelão, né Mas enfim Espero que vocês tenham entendido O objetivo principal Obviamente que é aí Fazer uma parada divertida, né mano Sem muita seriedade Uma série assim Obviamente que é mais Aí pela diversão Pela zoeira Diferente de uma outra liga Do modo carreira Que a gente faz um bagulho Um pouco mais sério, tranquilo? Tá aí, galera Então eu espero que vocês tenham curtido Se divertido Crystal Palace Campeão da Champions League 2034 O professor tá ali Acabou Final de jogo Final de série Tamo junto Nos vemos no próximo, beleza? Um grande abraço Falou! Olha o gol do homem aí, cara Deu muita sorte, né irmão? Olha isso A bola fica ali Caiu pra ele Finalizou bonito Guardou bonito Que habilidade Aos 58 anos Quem diria, mano Teve grande agilidade, né? Olha só Segura Já domina O zagueirão chegando Finalizou No meio das pernas do goleirão E vai pra câmera, né? Ele vai pra câmera ou não vai? Mostra Vai pra câmera Vai pra galera, professor No meio das pernas do goleirão No meio das pernas do goleirão